E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar comprinhas, olha, comprinhas da Shopee, tem algumas da Shen também, de coisas pra casa, coisas que a gente estava precisando e aí aproveitei pra comprar. Tem bastante dica bem legal aqui nesse vídeo, então acho que vocês vão gostar. Antes de tudo, se você é nova por aqui, já se inscreva aqui nesse canal, toda semana quase tem vídeo de comprinhas. E também te convido pra seguir o meu Instagram, a Louca das Comprinhas, que é o Instagram onde eu trago vários achadinhos da Shen, da Shopee, dicas muito legais e comprinhas em tempo real. Então siga lá que eu acho que você vai gostar. Vamos lá então, vamos começar? Vou começar com esses potinhos aqui, alguns que já estão abertos. Da Shen, gente, eu paguei muito barato nesses potes, que a gente também tem cupom de desconto, vai aparecer o cupom aí na tela, então eu sempre uso o meu cupom na Shen e aí eu ganho sempre 15% de desconto. Nas compras internacionais. Olha só que graça! O pote é grande e é um material bem resistente, tá? Tu vê assim, que é de plástico, né? Isso aqui é de plástico, né? Mas é bem resistente. Ó. Aí veio um azulzinho, um verdinho, um verdinho, um begezinho e um rosinha. Eu adorei as cores. Achei muito lindas. E vocês, o que vocês acharam? Achei lindo demais. Próximo itemzinho da Shen que eu comprei, um que eu achei muito útil. Aqui, a gente gosta muito de congelar as coisas, né? Ah, preparou alguma comidinha e tal, o Junão comeu tudo, vai lá, congela. Ah, temperou um frango, congela. Ó, aí eu comprei esse rolo aqui da Shen, também foi super baratinho. Dá pra você colar esse negocinho aqui, meu Deus, foca com a data e o que tem. Eu acho que é, né? Pra botar o que tem, o que contém ali no potinho que você guardou. E aí dá pra você controlar a validade e tal. Bem legal, né? Então, achei muito válido e achei o valor muito bom, gostei. O próximo da Shen... Ai, gente, tava louca por isso aqui. Isso aqui, ó, pra botar na airfryer. Porque às vezes, né, você vai fazer uma coisa na airfryer e ela tá sujinha. Nem tá tão suja, mas também não fica legal com aquilo que você vai botar lá, porque não combina. Tipo assim, ah, vamos supor. Acabei de fazer um frango na airfryer. Aí vou lá logo de tarde, esqueci de lavar. Ah, não quis lavar, quis lavar só depois. Vou, quero fazer um pão, pô, vou botar o pão na gordura do frango. Né, a ideia é pra botar, tipo, nisso aqui, ó. Ou botar, quer dizer, o frango aqui, fazer aqui, já tira, já lava. E airfryer continua limpa por mais tempo. Bem legal, né? Fica a dica. Eu gostei. Lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo, tá, povo? Outro negocinho que eu comprei, cara, e as coisas na Shen são, tipo, muito baratos. Tem vezes que a gente até encontra valores melhores na Shen do que na Shopee. Ó, essas forminhas aqui também de silicone, pra fazer cupcake, pra fazer bolinho. Eu quero fazer uns bolinhos fits. Olha, pra tomar, tipo assim, um cafezinho de tarde, sabe, com bolinho. Muito lindinho, achei o tamanho muito bom. E é de silicone, ó. Gostei, gostei. Vamos para o... Ah, o... Esse negócio aqui é muito famoso. Enquanto eu tô abrindo, vai aparecer o vídeo aí, ó, vai aparecer aqui, ó. Esse negócio promete... Promete. Você faz assim, você bota aqui, faz assim, né? Você bota o chocolate aqui, o brigadeiro aqui, mexe assim e é pronto, tá pronto. Bolinha pronta do brigadeiro. Quis que eu comprei pra testar. Nem faço brigadeiro, mas a curiosidade, sabe? Pode fazer brigadeiro ou qualquer outra coisinha que precise que faça uma bolinha, né? Achei o caso. Especialmente pra experimentar. Próxima comprinha na Shein foi esse negócio aqui, ó. Isso aqui é nada mais, nada menos. Um negocinho pra você colar. É um adesivinho pra você colar no seu corpo. Você pega isso aqui, ó. Você tira. E aí você consegue colar isso aqui. Aqui. Vira tipo uma cola, um adesivo cola. E aí você consegue, tipo, colar uma blusa aqui pra ela não ficar caindo. Tipo uma tomara que cai que tá um pouquinho larga. E o pessoal nos comentários tava falando que realmente dá muito certo. E eu paguei muito baratinho nisso aqui na Shein. Eu acho que isso aqui é o tipo de coisa que a gente tem que ter em casa. Lembrando, é descartável. Não tem como você reutilizar. Mas eu acho que a gente precisa ter esse tipo de coisa aqui em casa. Entendeu? Porque, cara, às vezes tu quer usar uma blusa, vamos supor, muito decotada assim. Aí se você bota ele aqui um pouquinho em cima e cola, a blusa não vai ficar descendo, sabe? Não vai ficar parecendo aquele decotão. Então, nos comentários o pessoal falava muito bem. Eu vou experimentar, tá? E no dia a dia, quando eu tiver experimentado, eu vou compartilhar com vocês lá no Alouca das comprinhas. Que é o meu Instagram. Bom, essas foram as comprinhas da Shein. Agora vamos para as comprinhas normais. Da... Normais. Da Shopee. Vou abrir esse aqui, porque eu sei que é um sapatinho que eu comprei. Que eu estava louca. Para que chegasse. Eu não gostava muito disso aqui, porque eu acho que o meu pé é muito grande pra esse negócio aqui. Mas eu só vou saber experimentando, né? Ai, eu tô vendo tanta gente usando, tá tão na moda que eu falei, Ai, gente, quero experimentar. Será que fica bom em mim? Vamos ver. Vamos ver, já vou botar aqui, mas aí eu mostro pra vocês em vídeo. Ah, achei que ficou bonitinho. Vou pegar e vou mostrar pra vocês aí. Pra vocês verem como é que tá no meu pé. Gostei, achei o valor bom também. O link dele já sabem, tá na descrição. E, ó, o material, gente, bom, tá? Ó, pra vocês verem mais detalhes. Gostei desse detalhe aqui. Parece ser bom. Gostei. Gente, olha só, eu adorei. Achei que ficou muito fofinho. Eu até peguei... Não sei se eu peguei... Não sei se eu peguei o número maior. Não, não peguei o número maior. Tá 39 mesmo, mas... Quando eu faço assim, acho que é porque o meu pé entra mais. Mas aí, assim, fica normal. Eu gostei, tá? Por mais que eu tenha um pezão, acho que não ficou feio. Acho que ficou muito bonitinho. Aí, eu vou pretendendo usar com uma calça e tal. Até de saia, acho que ficou bonitinho. Enfim, adorei. Nossa, comprem, comprem. Porque tá super na moda esse tipo de sapatinho, né? Não é nem sapatinho esse aqui do nome. Esse aqui é mule. Isso, é mule. Próximo item que eu vou baixar pra vocês é um de negócio natural, tá? Eu acho que vale muito a pena eu indicar pra vocês que eu encontrei uma loja muito top de produto natural na Shopee. Então, vale a pena a indicação. Ó, eu comprei três dessas aí de negócio de avia aqui. Vai aparecer na tela o valor de cada. Eu achei o valor muito bom. Meu marido que compra muito, essas coisas, falou que o valor tava muito bom também. Compramos três, então tem 300 gramas aqui. Compramos também esse saco aqui de granola. Eu amo comer as coisas com granola, então curto muito. Achei o valor dela muito bom também. Também tem outras coisas que a gente comprou, só que a gente já abriu, né, pra usar. Compramos cacau e compramos lemon pepper. Vamos mostrar pra vocês lá na cozinha. Galera, esse aqui é o lemon pepper, ó, que eu falei pra vocês. Tá vendo? Tem 500 gramas. Quer dizer, já não tem mais, né, porque a gente tá usando pra fazer comida. Mas ele tem 500 gramas, ó. E esse aqui é o cacau maravilhoso, tá, gente? Eu tô adorando. E veio um quilo aqui, um quilo. Mas eu tô conseguindo fazer umas receitinhas bem gostosas com ele. Então, pra mim, super vale a pena. Vamos para a próxima comprinha. Isso aqui é... Eu sei o que que é. É uma tigela, não. Bacia. Ah, não só a bacia. Eu tinha esquecido, né. Pegou a bacia. E esse negócio aqui que eu tava louca por ele, a gente já teve, mas eu perdi. Não sei onde é que tá. Isso aqui é muito útil pra fazer umas misturinhas rápidas. Tu aperta aqui assim. Ele tem uma qualidade, assim, bem baixinha, tá, gente? Não dá pra esperar muita coisa, não. Mas ele cumpre com o que importa, que é fazer o mixerzinho ali rapidinho. Bater um ovo rapidinho. Fazer um mix de alguma coisa. Vai tomar uma bebidinha aqui. Aí mexe rápido. Isso aqui é ótimo. E aí tu aperta aqui e ele vai. Ele, se eu não me engano, é a pilha. Se eu não me engano, a gente já teve um desse. Ah, não. É bateria. Ué, se é bateria, eu não deveria estar ligando, então? Ah, não. É pilha mesmo. Louca. Ok. E também veio essa bacia retrátil, cara. Olha que massa. Olha que top, tá vendo? Aqui em casa eu valorizo muito as coisas de retrátil, gente. Porque aqui é muito pequeno. Nossa cozinha é minúscula. A gente nem tem área de serviço direito. É tudo na cozinha. Então a gente precisa de coisa assim, ó. Que dê pra gente fechar e não ocupar tanto espaço, tá vendo? Então fica a dica. Eu vou deixar o link dela na descrição. Ela é de silicone nessa parte do retrátil. Ela é de silicone. Ó, nessa parte aqui. Silicone aqui. E aqui tudo é, acho que plástico, né? Top. Bem grande, do jeitinho que eu queria. Isso aqui pra mim é importante porque, às vezes eu quero botar algumas roupas de molho. Isso aqui é ótimo. Às vezes eu quero fazer uns calda-pés. Isso aqui é perfeito também. Então, fica a dica. Gente, mais algumas coisas que eu quero mostrar nesse vídeo que chegou logo depois de eu ter gravado. Chegaram mais coisas, ó. Chegou esse pack aqui de vitamina C, gente. Vitamina C é importantíssimo. A gente toma, eu tomo todos os dias. E eu adoro esse pack aqui. Eu já tomava, já dei esses antes. O valor é muito bom na Shopee, tá? Eu super indico pra vocês. Vem 30 comprimidinhos em cada. Aí eu comprei 3 pra conseguir o frete grátis, né? Pra dar o valor mínimo. Super recomendo, hein? Comprem. Isso aqui faz muito bem. Outra coisa que chegou foi essa pás de amendoim. Essa e uma outra. A outra não encontrei aqui. Então, meu marido deve ter levado pro trabalho. Mas o valor dela é muito bom. É só 18 reais, se eu não me engano. Cada uma na Shopee. No mercado aqui perto, gente, tava muito mais caro que isso. Então, a gente comprou essa daqui pra ele. Porque ele come dessa daqui. A minha outra, né? Também chegou a minha. Vou mostrar pra vocês. A dele é essa aqui. Pás de amendoim natural. Bem de boa. Essa marca é boa. Ele gosta bastante. Ele é bem fit. E ele come ela. Então, vocês podem confiar. E agora eu vou mostrar a minha pra vocês. O link dela também vai ficar na descrição. Acabei de abrir aqui a minha caixa da minha pás de amendoim. E eu adoro. Porque eles sempre mandam esse recadinho aqui, ó. Muito bonitinho. Tá vendo? Pedidos pelo WhatsApp da... Olha! Que legal! Então, a próxima vez, eu vou comprar. Se o frete for barato, eu prefiro comprar. Porque todo mês, basicamente, eu compro essa pás de amendoim. A minha, gente, é essa. Pás de amendoim, hein? Ó. Por que que é diferente da do meu marido? É que essa daqui é de cookies e creme. Eu não gosto da pás de amendoim tradicional. Eu não gosto, tá? Mas aí, essa daqui, eu amo. Eu amo demais. É pás de amendoim integral com whey protein. E de sabor, cookies e creme. É muito gostosa. Quase todo vídeo eu mostro, né, gente, essa pasta. Porque eu tô sempre comprando. Vou deixar o link dela na descrição. Ela é mais cara que a outra, tá? A outra é, basicamente, metade do valor dela. Mas essa aqui é muito gostosa. Então, o que que a gente vai comprar a outra de 18 reais? Que é mais barato, mas que eu não vou comer. Então, essa daqui faz mais sentido pra mim. Por mais que seja mais cara. Ó, eu vou abrir com vocês essa caixa aqui. Porque eu não tenho como esperar pra gravar em vídeo, entendeu? Que foram vários esmaltes que eu comprei. E agora eu quero muito fazer minha unha, que já tá tensa, ó. Olha, que graça, gente. Nossa, veio super bem embaladinho. E olha só, vieram tudo na caixa da Risqué. Mas não são todos que são da Risqué, não. Eu acho que só eu tô usando essa caixa pra enviar tudo bonitinho. Eu adorei. Veio cartãozinho de agradecimento. Que graça, gente. Ó, que lindo. Sou doida pra levar esses cartõezinhos pra minha loja também. Que lindo, gente. Adorei. Vou abrir e mostro pra vocês. Gente, olha só a coisa mais... Ah, ainda veio mimo. Ainda veio mimo. Olha só. Achei essa cor linda. Aqui é um vermelho, mas é um vermelho mais fechado. Peguei isso aqui pra dar um brilho na vida. Esse aqui é porque é das princesas. E é da Rapunzel. E eu amo a Rapunzel. Aí eu falei, ai, me desceu a cor super linda. Achei que combina super comigo. Esse aqui que eu me perdi um pouco, gente. Eu comprei esse kit aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Esse com esse. Fica lindo os dois juntos, né? Eu comprei esse kit. Só que aí eu comprei também esse lavanda lindo. Mas, gente, o desnecessário comprar esse lavanda já veio esse, né? Mas vocês estão vendo que são tons diferentes, né? Bem leve. Aí eu vou abrir só um deles. E o outro eu vou deixar pra quando um deles seque, entendeu? Provavelmente eu fico usando os dois idênticos, cara. Mas confesso que eu gostei mais do lavanda. Entendeu? Mas, enfim. Vai ser tudo aí na hora. Comprei esse nude aqui, caputino. Comprei esse xodó, que eu achei a coisa mais linda, gente. E comprei esse... Que roxo. Você já vê, já que eu adoro um rosa e um roxo, né? Mas, ó, galera. Eu não vou botar o valor de cada um. Porque vai ficar muita informação. Mas eles foram basicamente quatro e pouco, cinco e pouco, eu acho, todos. E esse aqui das princesas, hoje foi o mais carinho. Hoje foi sete reais, seis e pouco, quase sete. Alguma coisa assim. Mas aí eu vou deixar o link deles, sim. Tá na descrição. Só não vou deixar o valorzinho de cada um aqui, porque é muita informação, tá? Mas é isso. Bom, pessoal. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, das comprinhas. Sigam lá o Instagram, a louca das comprinhas. Pra vocês ficarem ligados em vários achados. Promoções também, que eu sempre divulgo promoção por lá. Você vai adorar esse Instagram. Então é isso, meu povo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho